Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Servidores de Ark deletados? Quer saber mais? Se liga no vídeo. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal, mais notícias, mais informações para vocês. Todos nós sabemos que já está aí o dia do lançamento oficial do Ark. Agora parece, parece que não vai mais adiar o dia, tá? Dia 29 agora de agosto, hoje é dia 25, o dia que eu estou gravando, tá? Lembrando que não se esqueça de deixar o like, tá? Tá meio fraquinho de like, pessoal, não sei o que está acontecendo. Estou perguntando para vocês, o que está acontecendo? Está pelo like, cara. Manda o like aí, ajuda a gente na divulgação, ó. Não custa nada você dar um joinha aí, compartilhar nas redes sociais. E se você está perdendo as notificações, ativa o sininho para não perder nenhuma e bora para o vídeo, galera. É o seguinte, o Ark vai sair agora, dia 29, seu lançamento mundial, aonde todo mundo sabe que muitas coisas vão ser adicionadas nessa nova atualização gigantesca, né? A atualização, galera, eu estava vendo aí, dando umas pesquisadas por aí, por aqui. Eu acho que não vai ser muito grande não, em torno de uns 40, 50 gigas mais ou menos. Mas, vale a pena lembrar que isso aí são rumores que eu peguei na internet, uma aqui, outra ali. É, até mesmo players falando a respeito, né? Então, a nova atualização vai contar com uma deletação de servers e até mesmo reset de servers. Como assim, metrália, o server que eu estou vai ser resetado? Sim, alguns servers menos populares, servers que estão aí com tipo 10, 15 pessoas de população aí, abaixo de 33%, o pessoal do Ark falou, vai ser deletado. E, acima disso aí, tipo uns 40, 50% de população vai ser resetado novamente para ter um sistema novo aí. Vamos lá. A grande migração, é assim que eles estão chamando. Como mencionamos anteriormente, em julho, hoje marcamos o início do processo de remoção dos servidores de Ark de menor população no PC, Xbox e PS4. Aqui está uma rápida explicação de como o processo funcionará. Então, vai funcionar da seguinte forma. Tirando servidores com poucos players, esses servidores de menos população compõem cerca de 33% dos servidores online. Deixa eu ver aqui, deixa eu descer aqui. Vamos lá. Vamos voltar, galera. Tirando servidores com poucos players, esses servidores de menos população compõem cerca de 33% dos servidores online existentes, com cálculos baseados na contagem de jogadores sustentada, bem como a popularidade do modo de jogo. Esses servidores serão desligados e serão repropostos... Repropostos? Repropostos? É, que palavra minha é difícil, né? Para servidores novos. Então, eles vão ser reformulados, vão ser feitos para servidores novos que serão colocados no dia do lançamento. Qualquer servidor existente que não seja considerado um servidor pop baixo e não seja retirado, será um servidor legacy. Que, no caso, vai ser um servidor que tem maior taxa de população. Então, quer dizer, se você tiver um servidor aí que tem bastante players jogando, vai se tornar um servidor legacy. Os servidores legacy permanecerão em um cluster, separado do novo cluster, que, no caso, é os novos servidores que serão recolocados. O que significa que você não poderá transferir nada entre os servidores legacy e os novos servidores. Quer dizer, você entrou no servidor, você já está nesse servidor. E depois você quer... Ah, mano, eu quero experimentar um servidor novo, eu quero começar do zero e tal. Você não vai conseguir transferir nenhum dino, nada, para aquele servidor novo. Segue abaixo os servidores que serão deletados no dia 29. Você tem desde agora até meio-dia de manhã, no dia 29, para mover seus pertences para um servidor que não está presente nesta lista. No caso, eu vou passar a lista do PS4, mas vou deixar o link da lista do PC, do Xbox e do PS4, tudo certinho. Eu vou passar do Xbox aqui, vou ver se eu consigo ver aqui no celular, porque está ligado, né? Eu vou ver um pouco também, não vou ver todos, tá? Mas, ó, abaixo está uma lista de servidores que serão excluídos. É dia 29, você tem desde agora, né? No caso, que eu estou fazendo o vídeo, até o dia 29, até o meio-dia do dia 29. Ó, o eu, o eu, Scorched 828, 830, 831, 832 e assim por diante. Vai até o Scorched, o Scorched Deserto, tá? Eu, Xbox, Scorched Writer, eu não sei falar isso aí não, é isso aí. Vai até o 877, só que não segue uma sequência, galera. Então tem alguns números para o lado, então por isso que eu vou deixar o link na descrição, tá? Eu, Xbox, T-Center, 710, 716, 717, 790 e 793. No caso, T-Center, se você estiver nesse servidor, eu, oficial, pode sair que vai ser deletado, cara. E eu, Xbox, oficial, server 185. Nossa, é muito server, cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar os três links na descrição, tá? Para vocês estarem acompanhando. PS4, Xbox e PC, para vocês estarem olhando quais servidores serão deletados. Então vale a pena lembrar, isso daí não é rumor, isso aí é oficial, é o próprio site que já falou. Pode começar a migrar, grande migração. Então vocês vão ter que dar um jeito aí de começar a transferir para outros servidores, beleza? Então já sabe, né? Like por favor e se inscreve no canal de metralheiros. Vamos ajudar, valeu, metralheiros. Há mais um vídeo para vocês e não se esqueçam do like, viu? Seus metralheiros lindos.